Aquário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Hoje é um dia para aproveitar. Você tem um talento para se insinuar e seu charme vai abrir todas as portas. Se você fizer um esforço consistente para moderar sua impaciência, você será um vencedor. O seu otimismo crescente está lhe dando mais energia, humor. Você vai ver os resultados positivos dos esforços do mês passado. Celebrações estão à vista. Amor, se você está passando por uma crise romântica, você finalmente terá a chance de resolver um problema que estava bloqueando seu caminho. É hora de fazer contato com a sua alma gêmea. Dinheiro, você é firme em todas as decisões que toma em sua vida. Talvez muito firme aos olhos de outras pessoas. Seja mais flexível. Trabalho, você está muito mais confiante sobre o seu potencial hoje. Tenha uma conversa tranquila sobre suas ideias com seus superiores. Tenha um bom dia Aquário. Até amanhã.